Meu amor, vou viajar Ainda nem parto, já quero engordar É tão difícil te deixar aqui Somos um, você é a metade de mim Deus, quando escreveu a minha história Ele já pensou em me abençoar E me deu esse maior presente que é você E daqui cinquenta anos Vou olhar pra um lado e te ver sorrindo E com lágrimas nos olhos quero te falar Só vou te querer enquanto eu respirar Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração Deus, quando escreveu a minha história Ele já pensou em me abençoar E me deu esse maior presente que é você E daqui cinquenta anos Vou olhar pra um lado e te ver sorrindo E com lágrimas nos olhos quero te falar Só vou te querer enquanto eu respirar Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais